Zé Rico, sonho alto! Nossa senhora! Aí cê foi longe! Valeu, estio! Reviver o que já morreu É impossível Aquilo que entre nós Já teve fim Agora o nosso amor Já não vive Mas leva uma lembrança De mim Embora entregando a outro Seus doces beijos Recorda sempre de mim Que tanto te diz Porém Através do seu Volúvio desejo Ninguém jamais Sentida Querendo somente A quem não te quer Despeito Despeito me faz viver Em sorriso Ou mesmo me faz cantar Pra esquecer Por causa do seu amor Sou indeciso Devido Devido a ilusão Sem de querer Sonho alto! Sonho alto! Sonho alto! Estude mais Pela vida Pela vida Não sei o destino Seu Qual é Fez tudo E vive sempre Sentida Querendo Querendo somente Querendo somente A quem não te quer Despeito 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 Te faz viver Em sorriso Ou mesmo me faz cantar Pra esquecer Por causa do seu amor Indeciso Devido Devido A ilusão De querer O professor tá afinado aí? Hein? Tá afinado, professor?